E aí galera, aqui quem fala é Ednilson da Pedal Carioca No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa caixinha aqui Que chegou aqui do Mercado Livre É o guidão né, pro projeto Gravel Eu só achei engraçado que eles colocaram numa caixa gigante Eu até tive que abrir antes do vídeo aqui Porque eu pensei que pô, deve ter dado algum problema lá Os caras me mandaram errado alguma coisa né Houve alguma confusão lá, mas não Tava aqui mesmo ó, até com um lacrezinho aqui E aqui está o guidão nessa caixa enorme que vocês estão vendo aí Então galera, o guidão está aqui ó Eu dei preferência por comprar um guidão em alumínio Em alumínio é de 44 milímetros 440 milímetros, quero dizer Ou seja, daqui onde pega o STI Daqui onde pega o STI até aqui Tem 440 milímetros E aqui embaixo ó Tem 500 milímetros aqui no extremo né Sendo que ele tem de flare né É, 16 graus né Ou seja, essa abertura aqui né Assim pro lado ele tem 16 graus Eu não sei se vocês conseguem Vou tirar esse plástico aqui Que melhora a visualização Tá vendo? Acho que aqui dá pra perceber melhor Eu vou deixar aí no vídeo Uma imagem do guidão Como é que é Eu claro, obviamente eu poderia usar um guidão normal Um guidão de speed comum Só que eu dei preferência para o guidão de gravel mesmo né O gravel original né Porque eu queria, eu quero ter A experiência 100% de uma gravel Por isso que eu comprei o quadro de gravel original né Caso você tenha chegado aqui de paraquedas Clica aqui ó Deve estar aparecendo uma bolinha agora aqui pra você Que você vai ver o unboxing do quadro que eu comprei tá E você vai ter uma noção melhor Na verdade é uma playlist com toda a saga aqui Projeto gravel Aí eu comprei esse aqui Aí eu comprei esse aqui Ele é da mesma marca da Outra speed que eu tenho né É Vicine Tech E eu preferi esse que Tá vendo? Ele é mais achatado Aqui ó Isso aqui melhora demais A pegada Quando você tá numa Uma posição mais relaxada né Você pode soltar o peso aqui em cima e tal Que melhora a pegada Essa parte aqui O flare né Que é chamado Isso aqui é pra que? Quando você estiver segurando aqui ó No guidom né Segurando embaixo E Pra poder apertar o freio né Além de ser mais seguro Quando você estiver Mais relaxado ó O guidom ele não vai pegar No No seu pulso Entendeu? Ele não vai pegar no pulso Justamente por causa dessa saída Que ele tem de lado O da speed Ele não tem esse Esse flare aqui Então o que acontece? Ele é retinho né Então quando você segura aqui embaixo Nessa parte aqui embaixo O seu pulso bate aqui Então ó Eu tô todo torto aqui Mas acho que vocês vão entender Tá vendo? Fica ruim de você É Puxar a manete de freio né Porque o seu pulso fica batendo aqui Então ele fica meio que limitado Nesse aqui de De grave O mesmo O original De grave ó O pulso não bate ó Ele passa até escapado Por aqui E eu consigo frear ó Tranquilamente né Nessa posição aqui em cima ó Eu consigo frear Tranquilamente É um guidom aí Foi um guidom Relativamente barato Que eu encontrei no Mercado Livre Eu paguei 180 reais nele Com frete grátis E naquela modalidade De full né Que eu comprei em São Paulo Demorou aí um dia Eles entregaram no dia seguinte No caso E como eu disse Foi frete grátis Modalidade full Novamente falando aqui As medidas né Ele tem 440 de centro a centro Que é onde A abraçadeira do STI pega Ele tem 500 milímetros De extremo a extremo Tá vendo? Aqui ó 500 milímetros de extremo a extremo E de flare Que aqui ó Tá vendo? Aqui você traça Traça uma linha aqui ó Descendo nessa parte aqui Que essa abertura Em relação a essa linha Que você vai Vai tracejar aqui Dá exatamente 16 graus Tem uns que são Mais abertos Aqui assim ó Tem uns que são mais abertos E outros Que é mais fechado Acho que o menor O menor grau Que tem é o 12 graus né Nessa Nessa abertura aqui Esse é de 16 Tem um que ele é muito Extremamente aberto Parece até uma asa Acho que aquele ali tem Tem 30 ou 45 graus De De flare aqui Então eu acho que fica Já até feio né É Aqui Ele tem 31.8 Padrão aí do De guidom De bicicleta né Dessas mesas Mais novas aí Modelo A headset Aí aqui na frente Ele tem a medida 31.8 Aqui ó 31.8 E o máximo De torque São 6 newtons Que você pode dar aqui Ele tem esse detalhe aqui Que é pra você Embutir Os cabos né Você vai prender o STI aqui E aqui vai passar os cabos De De freio E de câmbio né De marchas Vão passar Por aqui Se o seu STI Tiver a saída Do câmbio Por aqui né Igual aqueles STI Mais antigos Que tem uma Uma orelhinha aqui Não tem problema Você bota ele Saindo por fora Só vem um cabo Por dentro Que no caso Seria o de O de freio Beleza Aqui embaixo Ele não tem Alguns Alguns guidões Vem um Uma descrição Aqui né Aqui das medidas E tal Esse aqui não tem Esse aqui galera É Tá entre os guidões Mais baratos Aí que eu Que eu consegui Encontrar Tá Tem guidão de De gravel Aí Beirando os 500 600 reais Achei bem caro Até Então isso aqui Foi o Mais em conta Que eu consegui Né No mercado Tendo em vista Que eu quero Como eu disse Nos outros vídeos Eu quero aí Priorizar O gasto né Eu quero gastar O menos possível Sem ter que Abrir mão Da qualidade Eu não quero Ter que comprar Um produto Muito 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 Ruim Né Vamos tentar Fazer um Balanceado aí Entre Custo Benefício E até o momento Tá dando Muito certo Né A minha Jogada Eu tenho aí Um orçamento Meio que limitado É Quando eu terminar O O projeto Né Eu vou Vou fazer um outro Vídeo Com todos os Gastos E tal E vou apresentar Aqui pra vocês E vocês Tirem as conclusões De vocês Se vai valer A pena Você Comprar uma Gravel Pronta Zero bala Ou ir montando Na minha Realidade Do momento Tá valendo Mais a pena Eu Montar Né Eu andei Pesquisando Algumas Gravel Aí Tá Tá tudo Muito caro Tá tudo Muito caro Então Eu tô Visando Gastar Menos O possível Tá E é isso aí Eu tô Visando Peças Em alumínio Né De marcas Aceitáveis Né Essa aqui É Bicinitec Como eu disse Eu tenho uma bicicleta Dessa marca aqui Que é minha Speed Inclusive Ela já apareceu Em outro vídeo Meu aí Vocês podem Dar uma olhada No canal Que vocês vão Vê ela Por aí É uma Vicinitec Branca E Não tenho nada Do que reclamar Eu confio demais Nos guidões De alumínio Né Desde sempre Eu usei alumínio Nunca usei nada Em carbono Até porque Eu tenho um certo Preconceito Com o carbono Tá Nada Absolutamente nada Contra quem Usa o carbono É uma coisa minha Mesmo É Usar o carbono Independente Se é o carbono Do Do Ale Ou carbono Original E tal É um preconceito Né Às vezes É Por eu nunca Ter usado Talvez Eu Eu Desconheça Né Mas Por enquanto Até porque Tá bem caro Também Então Eu tô evitando Gasto Então Por enquanto Eu vou manter Meu projeto Conforme planejado Vou visar aí Custo Benefício Acima de tudo Né E Priorizando as peças Que tenham Que não tem um custo Tão elevado Eu vou buscando aí Peças de marcas É Mais Inferiores Né Vamos botar assim Não tão Não tão Glamorosas Vou pegar marcas aí É Não tão Conhecidas Pra poder fazer Meu projeto Ele já tá quase Terminando Tá Eu vou fazer Antes de eu Passar a listagem Pra vocês Do Do projeto Né Dos valores E tal Eu vou fazer Um outro vídeo Pra mostrar Pra vocês O estado Que a Que a grave Eu tá Né Aqui Era a última Peça que tava Faltando Pra eu Botar ela em pé Né Literalmente Roda e tal Isso aquilo outro Montar ela em pé Aí daqui Falta o STI Né Que Eu tô com Planejamento aí De botar um STI Melhorado Né Não que aquele Que eu queria Que eu ia botar É ruim Que é o da Sensar Usei bastante aí E não me deu problema Eu queria botar Aquele da Da Claris Né Aquele mais Mais novo Da Claris Tô vendo aí A possibilidade De eu importar Ele Caso eu não Consiga Eu boto Aquele da Sensar Mesmo Porque já tá Sei que funciona Né Tá o alcance Então eu coloco ele Mas a princípio Eu vou tentar Colocar o da Claris Né Lógico que eu vou importar Não tem como eu comprar Aqui no Brasil Que tá Escrotamente Caro E absurdo É inviável Fazer a compra Aqui no Brasil Infelizmente Eu até preferia Que fosse aqui no Brasil Mas na atual situação Não tem como Então galera O vídeo de hoje Foi isso Pra mostrar pra vocês O guidãozinho Assim dá pra ver legal A abertura dele O flare Dá pra ver Dá pra ver Que ele é bem aberto Bem Bem pra fora mesmo E aqui só tem 16 16 graus Né Aqui ó Deixa eu tentar Fazer aqui Ó Vocês conseguem ver Essa abertura ali Tá fazendo Entre a minha mão E o drop Do guidão ali Que é o flare Aí aquela abertura Que forma ali Tem 16 graus Imagina Um com Com 30 Né Eu acho que é 30 Cara Vai ficar aqui ó Então fica feio Eu acho feio Né Mas De repente você Não acha Beleza galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou Dá um like Comenta Pergunta Compartilha Se inscreve aí no canal Que toda e qualquer Interação que você Fizer no meu vídeo Ajuda demais No crescimento Dele aqui Na plataforma Tá bom Comenta aí Se você ficou com alguma dúvida Comenta aí Que eu vou fazer o possível Pra responder Todas as dúvidas Que vem aparecendo aí Ou até mesmo Interação E tal Aqui embaixo Eu Na descrição Eu deixei o link Do meu Strava Caso você Queira seguir Deixei o link Do Instagram Aqui do canal Caso você Deseje Seguir Também Tudo Tá aqui Na descrição É só você Clicar aí Que você vai ser Direcionado lá Pra o Pra o destino Seja o Instagram Seja o meu Strava Enfim Dá uma clicada Dá uma olhada Na descrição Que você Vai Vai logo Perceber O que eu tô falando Beleza galera Eu vou ficando por aqui Valeu Fui